Oi, é a fábrica de bico, acenal de fúzio novo Se tu não acredita, tem meu poder de fogo Oi, tem a 660R, um varazornete de 762 e mochila da Eco É só bote do cachorrão, a novinha fica maluco Viu a duíça amarela e quer subir na minha garupa É só blusão da Eco e boné da Lacoste No baile do Caipirão, na VN29 Oi, essa frase eu já escutei e tô reforçando o papo Que nasceu uma frase, não tinha isso Já foi confirmado, elas bateram cabeça E isso é um absurdo, não precisa brincar Mas ter tiro pra todo mundo Hoje eu comprei um adidas, tô no lugar do Pumadix E água de bandido, é de bubom este Eu já tô embrassado, cheio de milhão no posto Pode falar que é foda, o meu cordão de ouro Segura, tirinho Segura, sem neurose O problema é esse aqui Fala, Zói Quando a pia vai pro bala, eu nem gosto de dar rolé Porque eu me conheço e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala Se eu tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Na hora, caralho E aí, Geraldo Caipirão, eu tô ligado que não aceita a buchicho, moleque Quem não aceita a buchicho, não grita, ei E aí, tirinho, solta essa porra Solta essa porra É nóis, caralho Vem que vem com a base do buchicho, moleque Naquele pique Eu não quero buchicho, eu só quero dinheiro E você vai rolar Eu não quero buchicho, eu só quero dinheiro E você vai rolar É NX, seu portão de ouro Vários carros e várias motos Favela, chapa, quem tem seu pelo naquilo da cola O amamenta aqui é forte, riadito de chão, tá bem Favela, chapa, quente Favela, nota 100 Ô, jacicado, céu Quando vem aqui, bate-papo A mana não gosta Oi, não gosta de buchicho, traz a sobra só pra cá Ei, se tô até caro, só cuniga Nós tá me envolvido, cinco, sete, rola, tal É nóis, a vera, meu amigo Oi, o menino aqui é puxo, bota a chapa, vai quentar Ai, se o doze voltou de ré A base vai pra botar Ô, cinco horas da manhã, ligou no meu celular Ô, zói de gato, é o bruto, e aí vamos trampar Ô, pega as pés, liga o carro, é comendo, é o pietre Ô, depois que vem dessa pãe, eu vou pra boca dar uma festa Oi, os menino aqui é de que o jogo é objetivo Oi, nós só joga pra ganhar Pra perder não é comigo E pra perder a cor, mas o bode tem que ter disposição Ser real e transparente com todos Geral Eu não quero putiça, eu só quero dinheiro E se a voz e colar E se a voz e colar Vai salta É nem que se a cordão de ouro, vários carros e várias fotos Pavela, chapa quente, o celular que tira a foto O armamento aqui é forte, a disposição da velha Pavela, chapa quente, VN, nota 7 Ô, tá de gato, Delphi e Bruno, vem aqui pra te falar Eu não gosto de boticho, traz a solução pra cá E se for a tracada, o toque, liga, já tô me movendo Os 5, 7, boladão, elas a vera, meu amigo Os menino aqui é de que a bota, já vou pra esquentar Se o meu sim, voltou de ré, a base vai capotar Às 5 horas da manhã, mas ligo no meu celular, nós a de gato É o Bruno, e aí vamos trampar Ô, pega as pés, liga o carro, quem comendo é um filé Ô, depois que vem dessa pãe, eu vou pra boca dar uma festa Os menino aqui é de que o jogo é objetivo Agora só joga pra ganhar, mas pra perder não é comigo E pra fechar com o nosso bote, tem que ter disposição Eu, meus parentes, encontro dos meus irmãos Eu não quero boticho, eu só quero é dinheiro Oi, mestre, pra lá, não vai ser E se a base colar, vai barrajar Eu não quero boticho, eu só quero é dinheiro E se a base colar, vai barrajar Naquele pique Naquele pique É nóis E aí, tirinho Todo mundo tá pedindo A nova do docinho Tá naquele pique Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Eu vim aqui pra te falar Um fogo que tá Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Todo mundo te aprovou E agora eu vou te dar Tô técnico, lançado Eu fumei um doce Quer viajar E a terra me periou Os manicômios Me encomendou o laço Eu fudei na batalho Com o docinho Eu sou a vestida de gato E eu sou do lação A nova roda Salqueiro, é o caldeirão Oi, quem quer vaporar, faz Eu juro com o docinho Na bris ele vai ficar Eu pego, pego, lança pra mim Incomendado de docinho O bagulho te dá uma tuinha Eu pego, pego, lança pra mim Incomendado de docinho O bagulho te dá uma tuinha A nova roda é o docinho E o salinhado já ligou Pedindo pra ir pra abraçar Porque o laço vai chegar E o docinho já tá lá Eu sou MC, que é o vice Tá ligado, é nó que tá Põe, eu já vaporei o mar E ninguém quer mais parar Diretamente da BN Que vai revolucionar Ô, pega, pega, lança pra mim Incomendado de docinho O bagulho te dá uma tuinha A nova roda é o docinho Ô, pega, pega, lança pra mim Incomendado de docinho O bagulho te dá uma tuinha A nova roda é o docinho Geral tá pedindo A das águas suja e limpa Quem quer, quem quer dar um grito, caralho E aí, eu te viu Vai, coisa de graça Ô, lá, tá, ô, nessa letra Vou contar das águas de paz e da suja Vai, solteira de trem Mas só que não tava sozinho Foi assim que eu conheci Oi, o DJ tinha e eu comércio Nas águas sujas Eu gosto de lembrar toda semana E a bubola, a bubola O mundo doava Cantava pra caralho O mundo doava mesmo Toda a queda Que chegava, admirava meu talento Só que eu não percebi Que eu tava te prejudicando O cara daqueles dones Ele só tava vesticando E começou as águas sujas O traque aquele olhar pensava Que era o de nós só que queria Foi com a apologia Que eu me levantei Mas quando eu fui pensar Ninguém também me acordei Eu peço por tu ir Para não me currar Porque na hora Eu já tocado Não tava no meu lugar Não quero mais pensar Foi em apologia Só que lá na minha pesada Eu só vou saber e feri Mas se calma esse dom Tente me perdoar Minha coroa Não ganha nada Pra mão feliz e tirar Mas ela tem amor Isso eu faleceu E pra ela Eu só quero Mas ela tem amor Isso eu faleceu Oi, pra ela Já não quer É mais um fora da lei Oi, águas sujas Já passaram Sente os seus caminhos Inveja, desprezo O olho gordo Dizé por vinho Meu negrinho Eu vou lá Oi, eu vou te parar E faz o que te libertar Eu vou A minha quebrada Oi, águas sujas Já passaram Sente os seus caminhos Inveja, desprezo O olho gordo Dizé por vinho Meu negrinho Eu vou lá O olho gordo Eu vou te falar O pai do títio de liberdade Vai A minha quebrada É noite Essa novinha é safada É tudo normal É o amor É o amor É o amor da balinha Negrinho Oi, tem da preta Tem da azul Oi, a roxa me valeu A balinha de moranga É a balinha do amor Mas isso não tá ligado Quando desce nós nossa mal Foi foi aí que eu não sei Linguada com bala house É linguada Com bala house É linguada Com bala house Alvinha, peste Temer, gênero Fica fora do Figueira, sirim Tico tico tul Tico 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 tico, tico tum